O meu terno branco Tem a lapela, tem uma mancha pequenina e amarela Lembrança de um amor cheio de mata Foi uma coisa dada que mandou um olho dela Quando eu parti chorando ela pedi Que eu não me esquecesse dela Vejam vocês o que aconteceu Vou ver, foi ela quem me esqueceu Quando eu parti chorando ela pedi Que eu não me esquecesse dela Vejam vocês o que aconteceu Vou ver, foi ela quem me esqueceu O meu terno branco Tem a lapela Tem uma mancha pequenina e amarela Lembrança de um amor cheio de mata Foi uma coisa dada que rodou um olho dela E aí E aí E aí E aí